Durante séculos, os saveiros constituíram o principal meio de transporte para as cidades do recôncavo baiano. Com a implantação do sistema ferribolto, encurtando distâncias e ligando diretamente Salvador à cidade de Nazaré, se processará uma grande transformação socioeconômica na região interiorana. Mas a chegada desordenada do progresso vai motivar também um acréscimo daquela parcela já considerável de pessoas desempregadas ou que vivem de subemprego. Música 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 Pronto? 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 Jean-Giacomo Losea. Pronto? 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 Jean-Giacomo Losea. Nós temos a possibilidade em colocar o nosso produto diretamente para Salvador. Ou seja, atualmente, o transporte da mercadoria das bananas é feito através de saveiros. E os saveiros, os saveiristas, logicamente, são sujeitos a baldeações, ou seja, de embarque e desembarque. E além de mais, eles, para poder chegar com uma mercadoria de pronta entrega, tem que amadurecer as mesmas bananas no carbureto. Com a nova abertura, com a nova estrada, o ferry boat, nós teremos a possibilidade, adquirindo um caminhão, de fazer a entrega direta para Salvador, ou seja, para o consumidor. E, naturalmente, a banana chegará em melhores condições, ou seja, menos machucada, não amadurecida no carbureto. E, além de mais, será um preço mais acessível ao consumidor. Por isso, acredito que a abertura dessa estrada, e com a ligação ferry boat para Salvador, será de grande interesse econômico para a zona de lavoura limítrofa a capital, ou seja, Salvador. Está mais ou menos? Está mais ou menos? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.